Foi no teste físico daqueles de praxe, em início de temporada, que o problema foi detectado. Para Leonardo render tudo o que pode, só consertando o nariz quebrado duas vezes. O Leonardo teve o nariz quebrado duas vezes, não operou, e o pessoal pensa, por que vai operar agora? Mas faz muita diferença. O nariz dele, como tinha duas vezes que foram quebradas, estava um pouco torto. Estava interrompendo a entrada de ar, de oxigênio dele. Então nós esperamos que agora que ele consertou, desviou o septo, fez um rinoplastia no nariz dele, que o desempenho dele na quadra seja um pouco melhor, porque agora ele vai poder correr normalmente, não vai correr tanto com a boca aberta como ele corria, porque quando ele puxava o ar, a via aérea dele era muito tampada, ele não conseguia pegar esse ar, então ele puxava muito com a boca. E isso automaticamente fazia que ele cansasse muito. Cirurgia simples e bem sucedida, mas que tirou o pivôzão de quadra por 17 dias. O gigante que em jogo não faz muitas faltas no adversário, fez falta na primeira etapa do mineiro. E como isso também fez falta para ele. Essa cirurgia serviu muito para mim, vai me ajudar muito a estar melhor fisicamente, para ajudar a equipe durante o campeonato mineiro, o campeonato brasileiro. Ainda com o curativo, mas liberado para treinar. E por que não? Para recompor o grupo para a fase do mineiro em casa. Para quem viu as partidas lá em BH, Leonardo acredita na reversão da vantagem do Minas. E de nariz novo, sente o cheiro da vitória. A gente sabe que o quanto é importante, o nosso grupo está fechado. Então com a falta do Valtinho, eu e o Gruber, realmente o nosso grupo fica muito pequeno. Mas são cinco pontos, cinco pontos para nós, acho que aqui em casa, com a força da nossa torcida. Com certeza a gente vai treinar muito para isso e reverter esse resultado aqui para trazer a final esse ano para cá.